A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 24 a 30 Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo Enquanto todos dormiam veio o seu inimigo Semeou joio no meio do trigo e foi embora Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar Apareceu também o joio Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu Foi algum inimigo que fez isso Os empregados perguntaram Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu Não Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo Deixai crescer um e outro até a colheita No tempo da colheita direi aos que cortam o trigo Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes Para ser queimado Recolhei porém o trigo no meu celeiro Que bom saber que no final das contas Na colheita Deus vai aproveitar aquilo que existe de bem E que todo o bem que é feito De verdade conta aos olhos de Deus Mas nosso Senhor sabe e precisamos sabê-lo também Existe a presença do joio no nosso mundo Pode acontecer que uma visão míope das coisas Pense que o joio está fora de mim Eu vou identificar o mal que está presente Em torno de mim, nas outras pessoas, nos acontecimentos Enquanto para sermos bem honestos É necessário reconhecer que a linha divisória Passa aqui dentro do meu coração Se não tenho cuidado Eu posso praticar o mal mais terrível que alguém pudesse pensar Se eu não vigiar adequadamente Se eu não estiver atento Os riscos existem em minha vida E na vida de todos nós As lições do Evangelho de hoje A lição da paciência que Deus tem conosco A lição da história Que tem esta mistura de joio e de trigo A lição da paciência que precisamos ter com as outras pessoas Hoje se fala muito em gradualidade Uma pessoa ainda não consegue viver tudo aquilo que dela se esperava Não seja abandonada, seja valorizada O bem que é capaz de fazer seja estimulado E pouco a pouco esse processo de purificação vai acontecer É palavra de vida eterna O bem que é gelmiş A CIDADE NO BRASIL